Ué, eu não sei. Eu também não. Não sabe nenhuma letra? Não. Só fala um pedacinho da letra que eu canto o resto então, fala. Não, a Dani, diga aí. Que ela? Não sei. Então não é fã. Eu falo, mas eu não sei. Ela sabe, ela não quer cantar, todo mundo com vergonha. Gente brincando, bom show pra vocês. Vamos embora, vamos andar mais. E aí, tudo bem cara? Tudo bom? Você é da Solange? É? Solange Almeida. Você é o que da banda? Eu sou o Hold da banda. Você é o Hold, o Hold? O que que o faz no Hold? Ele monta os instrumentos pra poder a banda tocar. É mesmo, e isso é o Hold? Que deixa tudo, a fina guitarra? Tudo, tudo prontinho. Pra o músico chegar e tocar. Então quer dizer que tá tudo, não tá pronto lá, que você tá aqui conversando comigo. Tá tudo pronto, vou só pegar água aqui. Qual é o seu nome? Valdemir. Valdemir, bom trabalho pra você. Obrigado. Isso é muito importante, viu? O Hold é que cuida de toda a estrutura, porque a banda possa entrar. Sem o Hold, ó. Funcionam muito bem as coisas não. Meu diretor, tá tudo certinho aí? Não, não quero não. Quero dar mais uma volta aqui. Pode continuar dando volta? É porque eu vou falando com meu diretor, ele tá falando comigo, pode, 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 já me deu bronca, já fez tudo, já. Esse, é... Rapaz, ó, e tem um cara aqui que resolve tudo. Não, não foge, não, não foge, não, não foge, não. Qual o seu nome? Júnior. O Júnior. Eu conheço esse rapaz de muito tempo. O Júnior, há quanto tempo você trabalhou com aviões? Seis. Fala a verdade. Seis, sete, oito, mais do que isso. Seis anos. Então ele sempre, quando a gente pede vir pra NETV, pra Globo, ele tem que ligar pra ele. É o cara que resolve tudo e que desenrola. Deu certo, sempre. O segurança... Sempre certo, sempre certo. O segurança não deixou entrar. Será que mais tarde eu consigo entrar? Consegue. Dois minutinhos no máximo. A gente consegue ver? Consegue. Eu falei com quem resolve, agora tá certo. Daqui a pouquinho então o Solange Almeida tá garantido aqui. Então no G1 pra gente falar. Enquanto isso o pessoal tá aqui fora... Ah, ele tá aqui, ó. Aí tá aquela conversa antes e isso, ó. Aí já chegou o segurança. Não, não, não. Ele não gosta da gente, ele não gosta, ele tá aí, ó. Não, vai dar um sorrisinho. Deu um sorrisinho. Não, não. Eita. Não, não, não. Não deu um sorrisinho. Esse cara aqui... O cara é bravo. A gente não pode muito brincar com isso não. Vamos continuar andando também? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha pra mim. Olha pra mim. Só dá um tchau então. Dá um tchau. Ah, é que ela tá indo lá falar com o Solange Almeida. Vai falar comigo? Vai me trocar pela Solange Almeida. Gente, é muito legal. Vocês tinham que ver aqui atrás. Porque o pessoal da produção vai correndo quando eu vou andando assim. Vai correndo. Tudo bom, meu amigo? Boa noite. Tudo bem. Você tá aqui? Vai conversar com alguém aí? Tá esperando? Trabalha com alguém aí? Eu trabalho com o Gabriel Diniz. Ah, você trabalha com o Gabriel Diniz? Como é que é? Você faz o que lá com o Gabriel Diniz? Eu cuido do departamento de rádios no Brasil. Ah, eu já conversei com o Olde da Solange Almeida. A gente tá ao vivo no G1. O que que faz o departamento de rádios? Qual é o trabalho? Qual o seu nome primeiro? Moacir. Moacir. O que que faz o trabalho da divulgação? A gente coloca música nas rádios pra tocar. Chega lá, leva, apresenta. Porque sempre tem música nova, né? Sim, sim. Até agora ele lançou a música com o Jorge Matheus, que chama Paraquedas. Ah, essa música é bonita, hein? Tá muito bem nas rádios do Brasil. Essa música dói o coração, viu? É, muito apaixonado demais. O cara que cai de paraquedas assim no coração, na menina, é mole não, viu? Não, não é fácil não, hein? Então você vai vendendo, vai trabalhando, vai lá vendendo, quer dizer, divulgando a música no Brasil todo. E como é que tá essa música no Brasil? Tá bem aceita? Tá entre as três mais tocadas do Brasil no forró. Viu, gente? Quando a música toca no rádio, é muito importante pro artista tocar no rádio aí, ó. Ó o profissional que vai lá, leva a música e tal. É isso aí. Parabéns, obrigado pelo seu trabalho. Ó, obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado vocês aí. Tá um sucesso aí a reportagem de vocês. Então tá certo. Obrigado aqui. O João continua rodando, tem a turma toda aqui. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Eu tenho que perguntar o que você faz aqui, que eu não sei se você tá fazendo o quê ou vai conversar com alguém. Boa noite. Eu sou Alex, Caicó, vim aqui prestigiar o evento. É? E aqui vai conversar com alguém no camarim? Como é que tá? É, eu tô com a turma aí de Solange, da Sol. Ah, você tá com a Sol? Isso. E como é que é Sol? Sol é bacana? É, gente fina demais. É mesmo? Já encontrou com ela já, né? Já sim. Então você conhece ela de pertinho, é gente boa. Não é só no palco não, porque às vezes o artista lá no palco é gente boa, mas fora não. Ela lá é aqui. Não, com certeza. Só é 100% sol. Então tá certo, 100% sol. Olha aqui, um abraço. Um abraço. Gostei do seu cabelo, gostei. Gostou, né? Me pegando assim. Pois é, tá preparando pro show, né? Pois é, já tô aqui na expectativa, né? O Bob também, mas tudo certo. Estamos juntos aqui mais um ano, graças a Deus. O que você acha do São João da Capitão? Olha, eu sou muito suspeita pra falar dessa festa, porque eu sou a única artista que participou de todas as edições. Então é sempre um grande prazer e uma grande honra estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande, de verdade. Samy, o que os magníficos vão tocar pra gente hoje? Porque a gente sabe que o forró é das antigas, né? Pois é. Que covardia que eu fiz com ela, né? Olha o cabelo dela. Pois é. Pegou no corredor, né? Assim mesmo. Desse jeito, você já consegue ser linda e imagina quando tiver pronta. Obrigada. Pois é. Hoje a gente vai tocar muita música antiga, mas vamos tocar música nova também. Sucessos nacionais aí, que a galera tá cantando. Com certeza vai ser um show bem bacana. Eu queria te pedir uma coisa, duas. Primeiro, lá no seu story, diga que tá sendo transmitido pelo g1.com.br barrapenabuco pra todo mundo. E na Globo, a gente vai transmitir também depois de 01. Depois de 01? Isso. Tá bom, vou dizer agora. Por favor. E dá pra dar só uma... Não, eu queria pedir duas coisas mais. Primeiro, antes do show, você pode passar lá no Glass pra gente começar? Lógico que sim. Lógico que sim. Já tava tudo programado pra gente passar lá. E qual é a música que você vai cantar que vai doer o coração hoje das antigas? Ai que dói o coração, é sem você eu não teria. Motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez. Por aí vai. Como é que eu vou conseguir trabalhar agora? O coração tá... A perna tá tremendo, o coração batendo forte. Olha ele aqui, ó. Pedrinho, pegação aí. Olha aí. Que encontro, hein Pedrinho? Hein? Que encontro aqui. Mais que especial aí, mais que perfeito, né? Com uma gatona dessa daqui. Daqui a pouquinho ela tá arrebentando aí pra você. Eu já falei que ela tá bonita desse jeito. Imagina quando tiver a pronta. Ele pegou de bob, pô. Surpresa, não foi? Foi no corredor, assim. Mas tá tudo certo. Deixa de ser safada, rapaz. Faz isso com a menina não. Fez showzão aí? Arrasou? Showzão, galera. Foi a delira, a loucura. Coisa boa. Tem razão. Eles que arrasam, esse povo que arrasam. Tem razão. Valeu Pedrinho, valeu. Espero vocês então mais tarde, magníficos. Pedrinho, pegação. Olha aqui o pessoal chegando aqui. Quando a gente mostra também, as vezes o pessoal dá uma corridinha, as vezes não quer falar, né? Deixa eu falar com os amigos. Tudo bom, amigo? Tudo bem. Qual o seu nome, amigo? Marinaldo. Marinaldo, aqui tá ao vivo. Eu não sei se você é cantor, se você é da banda. Eu não sei como que é. Você é o que aqui, ó? Sou amigo do pessoal da banda, magnífico. Magnífico, é mesmo? Que toca o forrózinho das antigas que a gente gosta. Nós somos João Pessoa. João Pessoa? Johnny People, né? Exato. Eu sabia que o pessoal tá vendo pela internet também, pelo joão.com.br. E magníficos é bom, né? Bom, bom. É forró das antigas. Forró das antigas. Mas eu tô vendo que você veio acompanhado aqui sozinho, a senhora não deixa ele ir, não, né? Com certeza. Forró dos acompanhados não dá, né? Ah, não. E vocês sabem dançar forró? Mais tarde eu quero mostrar vocês dançando forró. Ok. Então tá certo. Então vamos rodar, gente. Vamos rodar. Tudo bom? Vocês que tentaram escapar da gente, a gente não vai deixar. Tudo bom? Qual o seu nome? Gabi. Oi Gabi, tudo bem? Qual o seu nome? Paloma. Vocês são João Pessoa também? Sim, tenho chance com ele. Vocês o que? João Pessoa. São filhos, parentes, amigos ou não? Filha. Filha dela? Eu sou amiga dela. Então tá certo. Você tem quantos anos? 24. 24 e você? 18. 18. Como é que lá em João Pessoa? É legal? Também tem muito forró? Maravilhoso. O melhor lugar do mundo. Então tá certo. Gostei lá, viu? Gente, vocês querem tirar foto com alguém também além do Magneto? Marília Mendonça. Eu quero tirar foto com Marília Mendonça. Ela não vem mais não. Pode não ser. Não, não. Pera aí. Assim também não. Tô brincando, gente. Daqui a pouco ela chega aqui. Meu diretor tá falando uma coisa. 4 minutos e 20 a gente vai entrar ao vivo pra TV Globo, não é isso? Em 4 minutos e 20 a gente vai entrar ao vivo pra TV Globo. Será que a gente consegue falar com a Solange então nesse tempo? Em 4 minutos e 20 a gente vai entrar ao vivo pra TV Globo. É... Agora será que a gente consegue ou não? Meu diretor, você vai falando quanto tempo eu vou ter lá na TV Globo, viu? Falta 4. Você vai falar comigo que eu vou conversando com a Solange. Ele não gosta da gente. Ele não gosta da gente. Não, não... Não, não quer deixar entrar agora. Cabo é bravo. E eu tô aqui tentando correr dele aqui. A gente vai continuar falando aqui? Porque daqui a pouco a gente vai ter o flash ao vivo pra TV Globo. Só pra você que tá aí ficar ligado. Que de repente posso começar a falar como se eu estivesse ao vivo na Globo. Isso vai acontecer, viu? Ah, entendi. Daqui 3 minutos e 20 segundos a gente vai entrar ao vivo na TV Globo. A gente continua aqui nessa área. Pra você que tá chegando agora pra transmissão. A gente tá chegando aqui nessa área onde ficam todos os camarins das bandas. Onde tudo acontece. Por exemplo, a Marília Mendonça ainda não chegou. Mas o camarim dela ali tá reservado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Eu tô falando pro pessoal que tá junto comigo da produção. Que faltam 3 minutos pra gente estar ao vivo na Globo, tá? Tudo bem, gente? Boa noite, tudo bom? Tá com quem? Tá com alguém aí? Tudo pessoal aqui do Forro da Pegação, o Pedrinho. Forro da Pegação, o Pedrinho fez um showzaço, né? Showzaço, arrebentou, cara. Você é amigo dos caras, né? É amigo, isso. Advogador. E a namorada, é? Isso, amiga. É amiga, amiga. Ah, tá certo. Tem namorado você? Não. E no dia dos namorados você vai passar sozinha? Exatamente. Solteira? Solteira. Qual é o seu nome? Aline. Qual é o negócio do Instagram seu lá pra pessoa te achar? Aline Lopes de Andrade. Gente, Aline Lopes está solteira. Vamos deixar ela solteira no dia dos namorados? Não, né? Boa sorte. Como é que é, cara? Consegui, ó. Consegui pra vocês aí. Consegui um assalto com forma. Primeira vez na vida. Meu Deus. Com a Solange? Com a Solange. Mostra não, porque eu não posso mostrar como é que ela tá vestida agora, não. Parabéns. Tá feliz? Valeu, obrigado. Tô muito, muito. Gente, olha onde pra gente vai agora. Olha. Em dois minutos a gente vai estar ao vivo na TV Globo. Em dois minutos. Opa, quem tá aqui, olha que... É noivo, é? Vai casar hoje, vai? Solange Almeida. Ah, que beleza. Que delícia vocês invadindo o meu camarim. Ô, Solange, deixa eu peraí só um pouquinho. A gente tá ao vivo agora no G1 pra todo mundo. Aqui o diretor tá falando no meu ouvido. Falta 1,50 pra eu falar ao vivo na Globo. A gente vai entrar ao vivo na Globo no flash. Aí eu vou pegar com você. É coisa curta, 1 minuto e 20 e tal. E talvez eu te faça uma perguntinha só, viu? Tá. Pode ser. Esse por quê? Você vai jogar pro público também? Hoje não. Hoje não? Só no último show. É no último show? Do São João? No último show do São João. Dia 30 de junho. Que bacana! Isso, mas você gostou? Lindo, maravilhoso. Então, o buquê... Mas você tá entrando em todos os shows do São João assim? É a primeira... É o primeiro show do São João desse ano que eu estou me caracterizando. Até então, eu nem sabia que existia esse figurino de noivo. Eu tinha feito dois caipiras. E quando eu cheguei aqui, eu fui surpreendida com a minha... Minha produção. Minha produção de figurino. Meu stylist, que é o Moza. E o meu camareiro, que é o Darling, que bordou e fez o vestido com todo esse carinho. Você tá muito linda. Vamos abrir um pouquinho pra mostrar como ela tá linda. Tá linda demais, gente. Que princesa! E o que vai acontecer com uma pessoa que pegar esse buquê? Ah, se ela tiver sorte, ela vai encontrar o amor da sua vida e vai casar. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ficar longe aqui, porque eu não quero pegar esse buquê, não. Tô brincando, Solange. Solange, 40 segundos. 40 segundos pra entrar ao vivo. Deixa eu me posicionar aqui. Atenção pessoal de um... Vira pra cá. 40 segundos pra gente entrar. Tá? Ela vai entrar ao vivo agora e vai pro palco. Tá. 25 segundos. ... Tá, ó. Já vai entrar aqui. Tá. 24 segundos. Ameias. É. Não, vocês pegamos em só. Interrompemos. A sua programação pra falar ao vivo diato do São João do Capitão e mostrar a noiva mais elinco desse todo dia. esse São João, Solange Almeida ao vivo aqui na Globo daqui a pouquinho você vai estar tocando já 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 já, daqui a pouco, vocês vão me seguir daqui até o palco? Vão te perseguir vamos, vamos que vai ser bom gente, só queria lembrar uma coisa hashtag Globo no São João da Capitá a gente vai transmitir ao vivo São João da Capitá logo depois de 01 mas a gente está transmitindo agora no g1.com.br a Solange vai entrar no palco agora a gente vai transmitir todo o show, corre pra lá porque não, já teve um show de Pedrinho empegação, ainda tem Belmar, que Solange Almeida que começa agora, Gabriel Diniz Magníficos, tem muita coisa gente, bom demais, São João da Capitá, essa segunda noite o pessoal está chegando muita gente aqui já no centro de convenções, um dos shows mais esperados dessa noite, ó, dela, Solange Almeida, dá beijo, chama o povo, dá gente, venha, tá aí no G1 PR tchau, assiste meu show, beijo beijo voltamos ao vivo aqui pro G1 ela tá indo, ó, noiva olha ali o pessoal noiva, eu passo do seu lado aqui, Solange como é que tá a carreira nova, hein? ah, tá massa, né? Acho que eu comecei com o pé direito claro que existem as dificuldades, mas assim todo o apoio que eu tenho recebido dos fãs o apoio que eu tenho recebido da imprensa dos empresários, tem sido tão enorme que eu acho que tudo valeu a pena tudo valeu a pena você também é que ia cantar sozinho no palco, assim você que antigamente foi um parceiro e agora tá sozinha tem que segurar ontem o início foi bem difícil porque tinha aquela coisa do Xande falar Solange, aí eu falava Xandinho e eu sempre falava o melhor forró do Brasil eu perguntei isso ontem que era o avião de forró que pra mim ainda continua sendo eu perguntei isso ontem e ele falou assim no início, rapaz, eu me sentia sozinho é isso a mesma coisa boa sorte obrigada obrigada, gente e a gente tá ao vivo aqui no g1.com.br ela tem que ir ela tá realmente bonita que figurino, hein olha só o momento que ela pega o microfone pra quem não acompanhou ela disse que esse buquê aí vai dar no final do som vai jogar olha o momento que a Solange recebe o beijo do noivo e ela vai entrando olha só Solange Almeida ao vivo agora no São João da Capita a Solange Almeida a Solange Almeida Alô, São João da Capita Bobinho faz esse solo faz esse solo de escaradinho aí pra mim papá se para o meu Pernambuco joga a mão pra cima e bate na palma vem você vem você vem você no contrabaixo tem ele do Pernambuco tem Márcio mocinho na guitarra tem Dany Boy na Pernambuco tem ele tem Belton e tem o tribo a metaleira mais afinada do Brasil e na madera tem ele tem ele tem ele e hoje com jeito de santa de santa não tem nada sempre preparada pra qualquer parada a traição não é de esconderar e bateu na minha casa toda perfumada falando que minha voz deixou ela excitada então entra da nada foca essa mágoa ela acha que essa noite você é cansada de pinhada então você te confia em Mestre Gostoso que a salva arrebenta vem devagar e mostra que tu você é cansada em Mestre Gostoso que a salva arrebenta vem devagar e mostra que tu você representa vem na pressa vem no swing e hoje ela tá virada pela madrugada com jeito de santa de santa não tem nada sempre preparada pra qualquer parada a traição do ex deixou ela revoltada bateu na minha casa toda perfumada falando que minha voz deixou ela excitada então entra da nada foca essa mágoa ela acha que essa noite você é cansada de pinhada então senta sempre com você em Mestre Gostoso que a salva arrebenta vem devagarinho gostar em tu sempre com você em Mestre Gostoso que a salva arrebenta vem devagarinho mostra que tu representa vem na pressão vem na pressão isso é a salva arrebenta então senta se me concentra vem Mestre Gostoso que a salva arrebenta vem devagarinho mostra que tu se me concentra vem Mestre Gostoso que a salva arrebenta vem devagarinho vem devagarinho mostra que tu se representa mãe segura a pressão Alô Renato Alô Luiz Augusto Lula Provações Redito Ébola Nordeste e meu Pernambuco e meu Pernambuco em Mestre Gostoso e meu Pernambuco Bote a mão no joelhinho, desce e desce até o chão Você não aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o Duny Boy no solinho da fuleraje A novinha, só lancha a feita, tá trazendo o ano pra revolução Bote a mão no joelhinho, desce e desce Você não aprendeu, pode ficar em pé, minha batera Na bateria tem ele, Riquelme, senhoras e senhores A novinha vai no chão 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 Se é sucesso a gente faz, isso é só lancha a feita A novinha vai no chão Vem de maçã, volta pra descer, papai Vai descer Desce, 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 desce Vai, 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 vai Tem que rasgar a porra deste grave Vem meu Pernambuco, vem pra cima Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai, sobe, 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 sobe Subiu! Vai descendo, 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 desce, desce Mãe, oh, vai, vai Sobe, 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 parinho Subiu Ó, sol quente Isso é Salão de Almeida Viva! Nós estamos ao vivo pelo G1 Pernambuco Querem só gravações, tá gravando tudo Essa novinha é terrorista, especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Mide explosiva não mexe com ela não Mide explosiva não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda Quando ela mexe Quando ela joga Quando ela sarra com o bumbum No chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda Quando ela mexe Quando ela joga Quando ela sarra Com o bumbum Chão, 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 chão Eu tô de boa E tá batendo certo a cada povo doido massa Eu tô de boa Eu tô de boa Se sou de novo Nem GPS me acha São João da Capitá 2017 E lembro daquela balada que achei a cantar de você Disse não, saquei a garrafa de uís Pra dar um pedido no meu coração Saltado, abrindo ligeiro, ficando enciado E escondido, deixando sofrer Agora meu repertório não tem desespero Eita, mundinho pequeno Que nunca deu batas em vão Hoje é você que tá sofrendo Vai continuar sofrendo O mesmo não que me deu Eu tô te devolvendo Toma papá Eu tô de boa Eu tô de boa Se tá batendo certo a cada povo doido massa Eu tô de boa E achar E achar Big band S.A. Solange Almeida Que ali são gravações Gravando tudo Lua promoções Esquim Realização Classic Hall Verde Globo na feste Essa onda vai contagiar você Eu sou o longismo Vem, pai Meu povo passou pro pai Que passou pra mim Tudo começou assim Contragioso é um perigo Pega todo mundo que anda comigo Fez meu emprego O namorado Tô fora de casa Todo mundo querendo saber Que é isso que já não tem carro Já tão estourado Um desantidão Todo mundo querendo saber Mamãe preocupada se eu vou melhorar Cadê meu Recife? É só o longismo É caçacil É mulherismo Tá todo mundo perto do isso É cervejismo É solterismo É malatismo No paredão Só vai dar isso É solantismo É caçacil É solterismo Tá todo mundo perto do isso É cervejismo É cervejismo É cervejismo É balatismo No paredão Só vai dar isso É soltismo É solterismo É batismo Todo mundo É solterismo É solterismo O paredão Só vai dar ela É solterismo É solterismo O pressão Porque tudo que é bom ou quebra a cara Ou engorda ou engravida Eu tô cansada de me entregar por qualquer coisa Da minha cara tapa e ser notauteada Por amores que não valem nada Por amores que não valem nada Fiz um acordo com meu coração Pra não levar nada Tô fazendo dieta Troquei amores, chocolate e cerveja Porque tudo que é bom ou quebra a cara Ou engorda ou engravida Mas hoje é dia do lixo É hoje que eu me perigo Te falo verdade, te chico, te amo E a gente termina na cama Pois hoje é dia É hoje que eu me perigo Te falo verdade, te chico, te amo E a gente termina na cama E amanhã volta a dieta da semana Vem na pressa A gente termina na cama É pra eu falar ou você vai continuar? Oi povo! Tô muito feliz de tá aqui Nesse que com certeza é um dos maiores eventos juninos do país E todo início do mês de junho Todo mundo se prepara pra vir pra essa festa Todo mundo desce pro Pernambuco Pra curtir o São João da Capitá E eu tô muito feliz De tá aqui esse ano Já fiz alguns shows anteriormente Junto com o Xande Ao lado da maior banda de forró do país Que é Aviões do Forró Ele esteve aqui ontem Eu soube que ele arrebentou E hoje eu estou aqui pra receber o carinho de vocês Eu quero que vocês sejam todos bem-vindos E eu espero que a gente se encontre muito por aí Se Deus quiser Coisa linda, obrigada Vocês são lindos, obrigada, obrigada Essa música eu gravei semana passada Com um cara maravilhoso Um cara que eu sou super fã E essa música já está dando o que falar Bobinho Bota o solinho pra mamãe descer, vai Ela mete o salto, agulha e desce a ladeira Beijerosa, toda camurosa, os moleque viram o cabeção Fugiu o mundo e das tropas, ela bebe, ela é baladeira Ele é a dona da festa e comanda o meu paredão Ele é a dona da festa e comanda o meu paredão Tote o solinho que ela mexe Tote o solinho, vem na pressão Vem, vem, vem Ai papai Tote o solinho que ela mexe Mexe, mexe Tote o solinho que ela mexe Mexe, mexe Tote o solinho que ela mexe Tote o solinho que ela mexe Alô, honey, pede Ela mete o salto, agulha e desce a ladeira Beijerosa, toda camurosa, os moleque viram o cabeção Fugiu o mundo e das tropas, ela bebe, ela é baladeira Ela é a dona da festa e comanda o meu paredão Ela é a dona da festa e comanda o meu paredão Tote o solinho que ela mexe Tote o solinho que ela mexe Tote o solinho que ela mexe Vem, maninha Vem, mamãe Tote o solinho que ela mexe Mexe, mexe Tote o solinho que ela mexe Mexe, mexe Ela mete o salto, agulha e desce a ladeira Beijerosa, toda clamurosa, os moleque viram o cabeção Fugiu o mundo e das tropas, ela bebe, ela é baladeira Ela é a dona da festa e comanda o meu paredão Ela é a dona da festa e comanda o meu paredão Tote o solinho que ela mexe Tote o solinho que ela mexe Vem, vem papai Tote o solinho que ela mexe Tote o solinho que ela mexe Tote o solinho que ela mexe Vem, vem, vem dias Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu vim te falar Tô a fim de você, se não quiser, cê vai ter que ficar E eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto Presta a sua boca de resaca, meu Pernambuco, São João da Capitão Vai namorar Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bem, seu coração é meu Meu é seu também, vai namorar comigo sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, você vai casar também Com comunhão de bem, seu coração é meu Meu é seu também, vai namorar Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, com comunhão de bem Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Tio Jorge, tia Xena Vai namorar comigo sim Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez Faz o que na vida você fez em menos de um mês Isso é big bid, S.A., isso é pressão, farinho Yeah, 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 yeah Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem? Eu não sei, eu não sei Eu não sei, mas quero te amar cada vez Você sempre me ganha na manhã Você sempre me ganha na manhã Você sempre me ganha na manhã Quero em sua gravação, está gravando tudo Eu estou vivo no G1 Tudo bom, tudo bom, tudo bem, barra pé Vem na pressão Lua Promoções Cresce que vão Rede Globo Nordeste, César Lange Almeida Eu vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Esperar você vai ver Vou ver seu alcool Transformar em lágrimas Sua roda Olha a chuva! Olha a chuva! Tá mais do que qualquer ferida E aí é onde você vai? Que com amor não se brinca Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender Que o tempo Que com amor Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender Que o tempo E o que falei Você pode escrever Que o tempo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cíntico Será que tem como a moça Gritar bichinho? Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais E vamos acordar E vamos acordar Esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber Baby, como você é E os problemas A gente resolve depois der Porque quando você desce A lua também vai escalar Já me ganhou e agora é só me levar pra você Fala meu amigo Filgueiras Ale Obasso e Adidas Beijo querido Professor Júlia do Parra Music Estarei Júlia do Parra Music Hoje eu tenho certeza Se beber dou trabalho Vou pra cima da mesa E segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Tá faciando eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio Vem meu Pernambuco, vem cantar Chora, não paga imposto, não faz mal Tô no fundo do poço, bebo de Mas uma coisa é certa Se eu liga da merda Porque ninguém é de ferro Chora, não paga imposto, não faz mal Tô no fundo do poço, bebo de Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Ou a vida dele Isso é só um anjo, vem cá, vem me enxergar É que a saudade hoje veio de galera Trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Tá faciando eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio E o celular dando bobeira E quem é de ferro Chora, não paga imposto, não faz mal Tô no fundo do poço, bebo de Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Porque ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Tô no fundo do poço, bebo de Mas uma coisa é certa Se eu ligar Porque ninguém é de ferro Chora, não paga imposto, não faz mal Tô no fundo do poço, bebo de Mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Ou a vida dele Opressão Eu quero falar de um ano pra vocês Que foi muito especial na minha vida E eu tenho certeza que pra vida De muitos de vocês que estão aqui Eu quero falar do ano de 2004 Foi o ano bissexto Começou em uma quinta-feira Nós tivemos um ano olímpico Em que vários heróis Trouxeram medalhas pro nosso país Medalhas de bronze, prata e ouro Ô Brasilzão No ano de 2004 Nós também tivemos um grande sucesso em 2004 Alguém lembra aí da novela Senhora do Destino? Alguém lembra? Está sendo reprisada na Rede Globo Vocês assistam a novela O Negócio Tinha uma vilã chamada Nazaré Tedesco E eu acho que foi a vilã mais amada do Brasil Essa cena é histórica Nazaré Tedesco antes de se jogar Porque ela se suicidou Ela sequestrou a neta E antes de devolver pra filha Essa cena mostra Antes dela se jogar Ela devolveu a neta a sua filha Mas com certeza O grande sucesso E o grande boom de 2004 foi esse aqui Que por mim você Se você der minha chance Entre eu e você Tudo terminou É muita pressão Tio Jorge de Achena Me diz pra que eu vou continuar Vai insistir com esse amor Que só me fez chorar Chega eu quero mais pra mim Não adianta, Morgana Se não cuidou Maltratou, feriu Meu coração Não quero mais voltar atrás Eu tô vivendo longe de ti Por favor, me deixe em paz Pode parar Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que despediçou Chega não dá mais Eu já te esqueci Eu quero encontrar Alguém que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou O tempo nunca fez O tempo nunca fez O tempo nunca fez O tempo nunca fez Ainda sinto sabor Do teu beijo em minha boca Ainda sinto o teu mal As vozes do Xande, eu quero ouvir vocês Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acarto Contigo na cabeça Chamando teu nome Não quero Estando com ela Que tantos que loucos Somos nós dois Estando com outro e dois amando Que tantos Somos nós dois Estando com outro e dois amando Somos nós dois Estando com outro e dois amando Que tantos Estando com outro e dois amando Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Silvia Pontual Chique Beijo, queridos Alô, Renan Luiz Augusto Boa promoções A dona da porra toda chegou Venha a Pernambuco Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me ama mais do que a você Porque você esforçou O meu sentido Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não vale a pena amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você via e aprontava Só eu sei o que passei Só eu sei o que passei Sofri que a mata Vai me perder Se não valoriza Vai me perder Pode ter a certeza Se não valorizar Se não valorizar Vai, Balvinho Vai, Balvinho Vai, Balvinho Quem já teve o amor vagabundo Quem já viveu o amor Que você sofreu Que você se doou E só se pagou É horrível, né minha gente Mas sabe o que é que eu acredito? Que de tanto a gente apanhar A gente também aprende a bater Um dia a gente cansa Um dia a gente dá volta por cima Entendeu? Eu tive um amor Que me deixou no fundo do poço Mas teve um dia Que eu acordei Eu digo Eu sou maior do que isso E aí eu prometi pra mim Uma coisa Que nunca mais Eu ia sofrer por amor Quem quiser me amar Que sofra A partir de agora Porque eu não sofro mais Cansada desse amor vagabundo Eu arrumei as coisas dele Na mala Deixei na portaria Meu Pernambuco Eu disse assim Amor infiel Um dia quem vai fazer com você O que você me fez E aí vai saber O valor do amor Que um dia eu te dei Vai querer Vagabundo Amor infiel Um dia quem vai fazer com você O que você me fez E aí vai saber O valor do amor Que um dia eu te dei Vai querer Quando ele chegou na portaria Que ele encontrou as coisas dele Na mala Ele me ligou louco Sol, você tá maluca? Eu disse Não meu amor Eu lhe avisei Das voltas que o mundo dá Só que ele foi ingênuo Ele não acreditou Ele achou que eu era aquela besta E eu disse pra ele Apenas Duas palavras Que com certeza Ele não vai esquecer Nunca mais Na vida dele Você já sabe né João Vitor Tô de olho em você Viu? Sua mulher tá em casa Sua mulher tá aí? Tá solteira? Morta Tudo bem Depois a gente fala Dessa relação E aí eu só disse pra ele Duas palavras João Vitor A fila não anda A fila voa Tá? Eu só disse pra ele Uma coisa Eu só tô te ligando Pra te avisar Quando você chegar Nem precisa subir Eu deixei suas coisas Lá na portaria Pra você pegar E embora daqui Nem precisa ligar Pra querer Me dar uma explicação Se gasse eu como Esqueça o meu mundo É que como eu te amava Achando que você também Me amava Você jogou sujo Sou João da Capitão Amor Todo amor Que o dia eu te dei Vá querer outra vez Vá querer outra vez Eu só tô te ligando Pra te avisar Quando você chegar Nem precisa subir Eu vi que no início Eu vi que no início desse bloco Vocês vibraram bastante Não foi? Quando eu falei do ano de 2004 Foi um ano muito importante pra mim De 2002 De 2002 até Finalzinho de 2016 Eu sou muito grata a Deus De ter passado Por uma escola Solange Almeida Aqui no G1.com.br Barra Pernambuco E eu tenho que Ela tá aqui Parece que vai esquentar Quase aqui Viu? Vamos passando Vamos passando Vamos passando Solange Almeida No palco Vamos ouvir mais Vai sol Vamos passando Vamos passando Vem meu pé na boca Eu já fiz de tudo Pra te convencer Mandei rosas vermelhas Lindas pra você Falei de amor Eu fiz uma canção A lua se foi Nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo Não ia passar Foi ilusão Enquanto Houver razões Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Eu vou te esperar Quase o tempo que for Deixe bem guardado Esse nosso amor Esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim E só pra ver você voltar Todo arrependido Me dizer Amor, amor Eu vou deixar Eu vou deixar Bater as suas asas E só pra ver você voltar Toda arrependida Me dizer Amor Opressão Quem tá gostando da Solange? Isso que é o público da Solange Ao vivo aqui no G1.com.br A gente vai estar O público na Globo também Depois de 01 Olha o clima do pessoal Olha o clima Olha o clima Da Solange Da Solange Da Solange Da Solange Da Solange E quantos Aqui ouvem Que os olhos Eram de fé E quantos elementos Amam aquela mulher Quantos homens Era o inferno Outros verão Voltamos Caindo secos No solo Da minha mão E menina Tem na cabeça Apontado Esporão Vem você Vem você Vem você Meu preto A folha do nome Toca E o medo Da solidão Menino Meu companheiro Desaguarda o cantador E desemboca No primeiro Vem meu Pernambuco É pra tirar É quando o pente Sacorde A cavileira A dança Toda vermelha Um olho cego Vagueia Procurando Por um Por um Por um É quando o pente Sacorde A cavileira A dança Toda vermelha Um olho cego Vagueia Procurando Por um Vem meu pretinho Empurra papai Olha pro céu Meu amor Vê como ele Tá lindo Olha pra aquele Balão multicor Que lá no céu Vai sumindo Olha pro céu Meu amor Vê como ele Está lindo Olha pra aquele Balão multicor Que lá no céu Vai sumindo Foi numa noite Igual a essa Que tu me deste O coração O céu estava Azul em festa Porque era noite De São João Havia balões No ar Chote Baião No salão E no terreiro O teu olhar Que incendiou Meu coração Foi você O teu olhar Que incendiou Meu coração Foi meu preto E no terra O teu olhar Que incendiou E quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem na chala dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar Outro tem futuro no ambiente Outro tem escuro na memória E o tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente e pra trás Não dá mais Pra ser feliz num lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar E quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Quem tem nome joga prata no ar Outro tem futuro no ambiente Tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos à frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz num lugar Pra ser feliz num lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar O que a poesia se arrebenta O que a poesia se arrebenta Então fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar só amor Então fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar só amor Cheguei em casa tá cheiroso Na cama com sua cueca Quem comanda é você Eu tô solteira e mas nada Quem comanda é sua parada Senta aí você meu preto Então fala pro papai o que você quer É amor Só amor Então fala pro papai É amor Só amor Cheguei em casa tá cheiroso Todo de um com sua cueca Quem comanda é você Eu tô solteira e mas nada Quem comanda é sua parada Senta aí você meu preto Só eu e a safada Fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer Só amor Então fala pro papai o que você quer Eu tô solteira e mas nada Vou te dar só amor Fala pro papai Fala pro papai Eu tô solteira e mas nada Só amor Opressão Não se vá que a gente é pássimo se é mimar Não se vá que a gente é pássimo se é mimar Deixa o nosso amor fugir Vem tomar um guaraná pra ter um copo já Na rua pra se distrair Não invente compromisso Acho bom parar com isso Tem alguém que te quer Tudo a ver você comigo Não me responsabilizo Sem você tudo é pequeno Vem seu João da Capitão Vem cá Não tira o doce da boca da sua criança Vem cá Não tira o doce da boca de quem te ama Não tira o doce da sua criança Vem cá Não tira o doce De João Pessoa paraíba para o mundo Vem cá Vem cá Vem cá Não tira o doce da boca de quem te ama Vem cá Não tira o doce da boca da sua criança Vem cá Não tira o doce da boca de quem te ama Vem cá Não tira o doce da sua criança Não tira o doce da boca de quem te ama Classic Hall, Rede Globo Nordeste Obrigada pelo carinho Luan Promoções Renan Nóbrega Luiz Augusto Um beijo, queridos Joga a mão pra cima assim Bate na palma Que eu quero registrar esse momento E quero dedicar um pernambucano Tata Boladão Que me deva essa canção linda Obrigado meu Pernambuco Vocês foram demais Fiquem com Deus E quem? E hoje? Sempre preparada pra qualquer parada Pra isso não doer Bateu na minha casa O sol arrebenta O sol arrebenta Seguidores da ação Império, solange, almeida Agora meus queridos Fiquem com Deus Ainda tem muita coisa Então senta Então senta Então senta Então senta Concentra Essa noite Essa noite apenas começou Ainda tem magníficos Marinha Medosa O sol arrebenta Obrigado meu Pernambuco São João da Capitá Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado de verdade Que Deus abençoe vocês Tchau 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 Voltamos a falar ao vivo Marra Pernambuco Bastidores Entrevistas exclusivas Tudo que você quer saber Sobre os seus cantores Prediletos A segunda noite Tudo lotado Tchau gente Tchau 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 Então, se você consegue, você não Reemexe gostoso que a soma arrebenta Se você consegue, você não Vem devagar e mostra que tu Se você consegue, você não Reemexe gostoso que a soma arrebenta Se você consegue, você não Vem devagar e mostra que tu Você representa, mãe Vem na pressão, vem no swing E hoje ela tá virada pela madrugada Concedor de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, afoga essa mala Relaxa que essa noite sempre sai espelhada Então senta Senta e consenta Reemexe gostoso que a soma arrebenta Vem devagar e mostra que tu Senta e consenta Reemexe gostoso que a soma arrebenta Vem devagar e mostra que tu Senta e consenta Reemexe gostoso que a soma arrebenta Vem devagar e mostra que tu Senta e consenta Reemexe gostoso que a soma arrebenta Vem devagar e mostra que tu Se representa, mãe Se representa, mãe Segura a pressão Reemexe gostoso que a soma arrebenta Alô, Renato Alô, Luiz Augusto Lula, promoções Reditulado, Lardeste E meu pé na boca Ripe! Ripe! Solange a meida Tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho Desce, desce até o chão Você não aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o Danny Boy No solinho da fulgaragem A novinha Solange a meida Tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho Desce, desce Você não aprendeu Pode ficar em pé, minha batera Na bateria tem ele E que me, senhoras e senhores Chão, chão, chão A novinha A novinha vai no chão 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 Meu amigo Jink Alô, sempre pontual Vanessa, minha gostosa Se é sucesso a gente faz Isso é Solange Almeida Meu pai, clube, império Solange Almeida Tá aqui Coisa linda Quer aprender uma dança Que é bom demais Com a hipopiça Na batida do papai Treme tudo Quando solta o bate Não toca com o dedo Sacode o médio Tem que rasgar a porra Desce grave Vem de maçã Volta pra descer, papai Vai descendo Desce, desce, desce Desce, desce Vai Sobe, sobe Sobe, sobe Subiu Vai descendo Desce, mãe Desce, desce Vai Sobe Sobe, 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 sobe Solange Almeida tá lançando essa dança E a Donadinha balançando a roupa Sobe a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave Vem meu Pernambuco, vem pra cima Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo os pés Vai, vai, sobe, 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 sobe Subiu, vai descendo, desce, desce, desce Vai, vai, sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Subiu, ó, sol quente Isso é Solange Almeida Vem meu Pernambuco Nós estamos ao vivo pelo G1 Pernambuco Essa novinha é terrorista, especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com as amigas Quando ela bate com a bunda Quando ela joga, joga, joga Quando ela sarra com o bumbum No chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda Quando ela mexe, no chão Quando ela joga, no chão Quando ela sarra com o bumbum no chão, chão Chão, chão, chão Eu tô de boa E tá batendo o certo a cada bumbum doido, um azar Você tá curtindo os melhores momentos do showzaço da Solange Almeida A gente tá aqui no camarim que a gente não conversou direito com ela Foi aquela correria pra lá e pra cá Já já a gente vai conversar também com o Magníficos Que já já a gente vai transmitir todo o show da Magníficos São João da Capitá 2017 Vamos invadir de uma vez aqui o camarim da Solange Almeida Cadê a Solange Almeida? Alô, Sol! Tão ajeitando a noiva pra quê, gente? Já tá linda demais Que show foi esse? Porque eu fiz o show de novo e ainda não casei Ainda não casou? Não casei, tenho pretende Meu Deus do céu Mas eu não casei ainda, aí eu tô dando os retoques Desculpa invadir seu camarim Que viu, eu tava tomando uma água E você, deixa eu só lembrar de uma coisa G1.com.br barra Pernambuco Hashtag Globo no São João da Capitá Participa com a gente, daqui a pouquinho tem Magníficos Vamos respirar agora Tem até Pernambucano no repertório, né? Você viu? Ah, mas tem que ter Tem que ter Acho que a gente tem que resgatar As coisas dessa época do ano É muito importante, né? Você tem E o meu show, ele é bem diversificado E a coisa do brega Funk brega pernambucano misturado com forró Dá um batidão bom, né? Você viu, ó Adorei Ó, deixa eu te falar O Dada é uma pessoa que me deu essa grande composição Que é revoltada Tô batendo quase 5 milhões de visualizações hoje aqui E ele é um querido Cantou comigo aqui em um festival que aconteceu E ele me deu esse presente E não poderia ficar de fora e fazer essa homenagem pra ele Que ele é um querido Solange, foi a sua primeira vez sozinha Minto, você não tava sozinha não Tinha muita gente com você E quanta gente? O que é isso? Não, isso que é bom Foi o que eu disse a você Os fãs, eles me motivam a cada dia A ser melhor A dar o meu melhor Então, não tô só É uma carreira solo em que eu não estou sozinha Tem uma observação minha na sua carreira nova Eu vim do rádio Eu acompanho muito Rede social Tal estrutura de show Gosto muito disso Eu reparei que diferente da sua outra fase Agora, a sua carreira Não sei como tá sendo cuidada Mas a sua música sempre tá em todo serviço de streaming As músicas novas O cuidado do palco Do figurino Que maravilha Você tá sendo muito bem cuidada pra estar no palco assim, né? Tá maravilhoso Tá maravilhoso Ó, hoje eu tenho uma grande gravadora comigo Posso falar o nome? Claro que pode Sony Music Eu tô com a Sony Music que tá comigo E assim, eles me dão todo esse suporte Das plataformas digitais Porque eu acho que isso é muito importante Que as pessoas viam a Sol mais como uma celebridade Do que como uma cantora E a Sony tá trabalhando nisso Pra que as pessoas me vejam como cantora também Além de celebridade E essa coisa de me cuidar Sempre tinha Mas assim, eram muitas opiniões E hoje por ser Solange Almeida sozinha Eu decido tudo Eu faço tudo As coisas ficam mais fáceis Ficam mais acessíveis Eu tomo as decisões Eu tomo as iniciativas E todas as decisões Então hoje fica bem mais fácil Agora você é muito marrenta Porque eu estive no show E o tio vi a estrutura Depois vi a sua estrutura lá Que foi igualzinho Como é que surgiu aquela ideia De fazer um show também em 360 Que loucura isso Cara, de coração a ideia não foi minha Foi do meu empresário O Wagner Miao Ele é muito ligado nessas coisas Ele disse Solange, vamos ousar Vamos fazer uma coisa diferente Vamos mostrar pras pessoas A grande artista que você A grande cantora que você é Porque eu era bem limitada Não que eu não tivesse espaço Mas eu por já ter um parceiro Que fazia muito bem a parte dele Eu ficava de um certo modo Acanhada, tímida com a coisa E hoje eu vi a necessidade De ter que fazer tudo sozinha Porque hoje eu não tenho mais o Xande Para fazer a parte cantante A parte de paredão Aquela coisa mais alegre Eu fazia a parte mais romântica E agora eu tenho que fazer tudo Eu juro que só essa pergunta Só nesse assunto que eu vou tocar E não mais Porque o nego fala um monte de besteira E eu posso falar isso mesmo Besteira Mas é tão interessante ver Eu estive com você aqui agora Estive um ano com o Xande O carinho que os dois têm É impressionante Agora é Aviões do Forró Xande, Solange Almeida Quem gostava do Aviões Vai continuar gostando da Solange Vai gostar do Xande E o que é melhor Tenho a oportunidade de ver vocês Duas vezes Porque por exemplo Se o Aviões tocava Uma vez no mês Que eu produzo Agora pode tocar quatro Pois é Pois é O interessante Como você falou As pessoas Elas criam coisas absurdas E infelizmente Alguns fãs Entre aspas Porque eu acho que isso não é fã Que eles criam intrigas Que não existem E fazem coisas que não existem Alguns ficaram chateados Porque eu saí Disseram que eu não fui grata Claro que eu fui grata Mas eu acho que Eu acredito que nada Seja para sempre Eu acredito muito nisso E assim Foi uma relação linda Que nós tivemos Que deu certo Enquanto durou Foi maravilhoso Mas foi melhor sair Do que acontecer um desgaste E a coisa caminhava para isso Mas graças a Deus Nós fomos maduros Porque é muito difícil Você acabar um casamento Com maturidade Você sempre sai brigado Sempre acontece uma briga E com a gente Não aconteceu isso Ao contrário do que as pessoas acham Que todas as vezes Que eu tenho que encontrar com o Xande Eu tenho que postar uma foto Todas as vezes Que ele está comigo A gente tem que demonstrar Para as pessoas Que a gente está bem E eu acho que não é isso A gente não faz isso com amigo A gente não faz com namorado Com família, né? Pois é E assim Já tivemos vários encontros Mas a gente nunca registrou Porque eu acho que não existe Essa necessidade De estar querendo mostrar Para as pessoas O importante é O que eu sinto O que ele sente O que ele torce O que eu torço Ele sabe que é genuíno Eu também sei que é genuíno E cada um vai fazendo O seu trabalho Eu torcendo por ele E eu tenho certeza Que ele está torcendo por mim Todo mundo torcendo pelos dois Muito obrigado Então gente Vamos parar de essa besteira Solange está aqui Maravilhosa com a carreira dela O Xande continua com a violência Também o show ontem Foi maravilhoso Oportunidade Antigamente vocês tinham Uma banda legal Porque tem duas bandas legais Duas Solange Obrigada, meu amor A Globo está sempre com você Portas abertas O NETV Quando quiser bater o papo A gente já viu Vai ser um prazer Que bom estar aqui Fica por Deus Beijo, povo Deus te abençoe Muita luz para você Obrigado, obrigado Todo mundo da produção Deixa eu só levar meu telefone Que pegaram meu telefone Para bater umas fotos Nessa Então fica por aqui Obrigado também, viu Parceiro Vamos simbora Vamos andando Vamos andando Que eu quero invadir Outro camarim ali Tchau Solange Tchau Solange Tchau Tão indo Tão indo Obrigado aí, gente Vamos ver se a gente consegue Invadir um outro camarim Aqui na frente A gente não para de andar Vamos andando toda a vida Olha quem eu encontro aqui Pedro Lins Vem cá, Pedro Lins Vem cá, Pedro Lins Vem comigo, vem comigo Pedro Lins está aqui Apresentador do Bom Dia Pernambuco Pode invadir aqui? Pode Tudo bem, Pedro Dá um alô ao vivo No g1pernambuco.com.br Olá, pessoal Boa noite Não, não Peraí, peraí Toma o microfone na sua mão Dá o boa noite para o povo Vai, agora sim Boa noite para você que está assistindo ao G1 Pernambuco Essa transmissão com o Ronan Tardim Que sabe tudo de música É músico Curte os shows E a programação de hoje está especial, gente Vem cá, deixa eu te dar um beijo Pedro Lins é uma pessoa maravilhosa Não só Grande apresentador Talentoso Vem cá, vem Invade comigo aqui Vem cá Posso entrar, gente? Vamos entrar, Pedro Vem cá Magníficos O Piu Piu não está aqui O Flajola está E o Piu ficou em casa Meu irmão Que topete é esse? Esquema Esquema Johnny Como que é? Johnny Quest Eu falei Eu achava Que não seria capaz De ficar mais linda ainda Mas olha só Samia Meu Segura o microfone Entrevista ela Porque minhas pernas estão tremendo aqui Samia Você causou um frição aqui Muito grande O cara está com as pernas tremendo Ei Meu amigo Você não era para ser apresentador Não era para ser ator Não Eu falei Gente, é lindo ou não é? Dá só uma olhada para a Samia E olha Eu peguei ela Você já viu a dona Florinda Como é que sai? Sim Ela estava desse jeito Ela estava com os dedos dos Bob Isso foi covardia Que eu fiz com você Mas tudo bem O povo viu antes Agora está vendo depois A gente invadindo o Camarins aqui Saiu do show do Solange agora Deu para ouvir um pedacinho? Gostaram? Deu, deu Pressão Ela vai ficar aí agora Internacional, né? Rolou Rolou Eu quero saber agora de mais